Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na régua escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar Brosear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo, nada disso tem valor, de que vale o paraíso sem amor Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Se você não vem comigo, nada disso tem valor, de que vale o paraíso sem amor Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar Brosear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura Onde a gente pode se deitar no campo se amar na réua escutando o canto dos pássaros Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo